Olá! Hoje é quarta-feira, pra mim a semana tá começando agora, agora que eu consegui descansar tudo, que eu tinha que descansar, tô me sentindo bem melhor. Hoje, deixa eu ver, ontem eu já tava me sentindo bem, ontem eu consegui fazer um pão, um bolo, dei uma limpada na casa, uma arrumada na casa, ontem também comecei a lavar roupa. Como tá chovendo e nublado aqui, eu não consegui lavar tudo, então hoje eu tô lavando a segunda maquinada, estou lavando mais roupa hoje, porque parece que o tempo tá mais estável, apesar de estar nublado e frio pra caramba. Então, tô lavando mais roupa hoje, vou passar um pano no chão ainda, porque tá imundo, né gatinha? Mas não tem muita coisa pra fazer não, porque eu já dei uma ajeitada na casa ontem, é! Vamos ver como é que vai ser essa semana, com certeza vai ser melhor, porque eu estou me sentindo melhor, mas vamos ver aí. Mamá, mamá? Alguém já tá falando mama, mas quando eu vou filmar ela para de falar. Chama mamãe, 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 mas quando eu vou gravar você para, né? Olá, é quinta-feira, uma da tarde. Tá frio pra caramba lá fora, chovendo um monte. Enfim, ontem eu consegui lavar um pouco de roupa, como vocês puderam ver. Infelizmente não secou tudo, porque o sol ficou só por uma, duas horas no máximo e já ficou nublado de novo. Então eu lavei a roupa, dei uma limpada na cozinha só e foi só o que eu fiz ontem ainda. Hoje eu não vou fazer nada, eu tinha que passar um pano nesse chão aqui. Pelo menos eu vou varrer a casa toda e passar um pano no chão da cozinha, porque a cozinha está um noxo. Acabei de lavar a louça ali. É isso, hoje também tem muita coisa para fazer não. Estou tomando aqui um café bem quentinho agora, para dar uma esquentada. A Leia está aqui também assistindo TV agora, concentrada pra caramba. Adoro os comerciais, todo tipo de comercial ela adora assistir, fica toda concentrada. Hoje ela está brincando aqui também bastante. É isso, até daqui a pouco. Olá, hoje é sexta-feira. Isabelle só entra de tarde na creche e por isso é estar de manhã aqui em casa agora. Junto com a irmã assistindo desenho, né? É, que alegria! A Leia está toda animada. Eu estou aproveitando que o céu está azul, tem sol, estou lavando toda a minha roupa que ficou de lavar, porque estava chovendo a semana toda, então estou aproveitando e lavando a roupa hoje. E a casa eu limpei ontem, consegui dar uma geral assim. Pelo menos na sala e na cozinha eu dei uma geral. Então hoje eu vou arrumar o quarto da Isabelle, limpar o banheiro também e terminar de lavar toda a roupa. Agora deve ser umas 10h30 da manhã, 11h, não sei por aí. A Isabelle só entra uma da tarde hoje, então até lá ela fica aí. Até daqui a pouco então. Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau! são os pãezinhos, tem os mais pretinhos, que eu gosto dos mais moreninhos e tem os mais branquinhos, é uma delícia acho que ainda não passei, a receita é praticamente a mesma receita do pão que eu passei da máquina de pão, só que é feita diferente, porque é feita à mão não é feita na máquina, então ela é feita um pouco diferente, mas os ingredientes são os mesmos, e eles ficam bem macios bem fofinhos, está bastante frio como vocês podem ver, tem feito bastante frio, bom, essa semana foi um pouco mais tranquila, como vocês puderam ver as nossas semanas sempre são tranquilas hoje, domingo vai ser tranquilo, de noite só a gente vai comemorar o aniversário da minha cunhada, de 11 anos quer dizer, ela vai fazer 11 amanhã segunda-feira, então a gente vai é então a gente vai comemorar o aniversário dela de noite ainda no mais a gente vai ficar em casa hoje é tarde, aqui na casa pra fazer hoje eu só tenho limpar a cozinha, só isso, né que é lavar a louça, que é o básico do básico que a gente faz é amor a Leia, deixar naquele berço portátil já não está mais dando certo porque ela começa a segurar nos cantos e levantar, a gente tem que diminuir aquela parte do berço lá, porque aqui, está vendo o berço ali, né ela se agarra nos cantos ali e já fica de joelhos ali então a gente vai ter que diminuir aquela parte do berço já te dou só pra Leia, espera um pouco a Isabelle pediu pra tomar um café agora então ela está tomando um café eu dormi muito mal essa noite então acabei levantando mais tarde dormi mal no sentido de não ter dormido nada não pela Leia, mas por preocupações aqui mesmo eu deixei a Leia aqui no carrinho agora porque... Leia olha ali, ó porque deixar no berço não está mais dando certo não eu me lembrei esses dias que mês que vem já é mês de férias de inverno das crianças a Isabelle vai ficar em casa vamos ver como é que vem fazendo esses dias eu gosto de fazer pra gente aqui em casa frango e brócolis na manteiga são as iscas de frango e as coisinhas de brócolis e daí a gente faz ou com arroz ou com macarrão ontem a gente fez com macarrão a manteiga ela faz com que o frango não fique tão seco então fica bem gostoso e também fica gostoso fica molhadinho o frango e fica gostoso agora é só esperar o resto do macarrão ficar pronto e a sopa da Leia está pronta também já podemos dar a sopinha pra neném a Leia agora dança a qualquer ritmo que ela escuta ela começa a dançar da figurinha aqui em casa a sopa que mais dá certo com a Leia é sopa de cenoura e abobrinha nesses últimos dias eu tenho colocado batata também e a carne de frango ainda aí eu bato ela e fica assim bem a textura fica bem gostosa tá quente? não? tá bom? tá aparecendo no vídeo, você sabe disso? é a hora do almoço não é a hora de mamar é a hora de comer é a hora de comer quer você tentar dar pra ela? ela acabou de jogar na minha mão a comida com você ela come comigo não, mas que safada e ela é boazinha comigo? ela é boazinha comigo ó, como a mãe não quer não, aqui em cima não deixa sua xícara não que ela vai derrubar assim ela gosta mas ela sempre come o talo tem que segurar direito, Leia isso já? eu não sou, Leia não isso 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 pegou certinho não, mas o talo não agora eu vou dar um jeito na minha cozinha vou lavar a louça sobrou a louça dos pães que eu fiz ontem a bacia e as coisas da janta de ontem e também do café da manhã de hoje então eu tenho um pouco de louça pra lavar agora a água tá gelada mas eu não vou esquentar a água agora não porque é muito trabalho pra isso as meninas agora estão brincando ali na sala olha ali Isa Isa velho tá montando a escolinha dela oi Leia ei ei acabei de diminuir aqui o berço tirei essa parte que é aqui nessa parte aqui peraí esse aqui tem um buracão é nessa parte aqui ficava aquela outra parte dela ficava mais na metade do berço agora eu tirei não senti ela ali dentro ainda porque né vou fazer isso mais tarde outra hora quando precisar agora deixei ela ali no chão brincando com a Isabelle até porque a gente tá querendo que ela comece a engatinha logo né você tá batendo palma minha delícia é que linda a gente quer que ela comece a engatinha ó vocês tão vendo ela já tá indo pra frente já vai Isa dá alguma coisa pra ela brincar ali meu amor ela quer brincar com suas coisas é monta ali do lado dela tá olha ela quer ir até você ó ó eu mudei aqui o sofá o canto aqui eu coloquei o bercinho pra cá acho que já tinha mostrado isso pra vocês esses dias né enfim eu tô assistindo outro vídeo no youtube agora também enquanto tô gravando e lavando louça em alemão que eu sigo alguns canais em alemão aqui também mas eu vou lavar a louça agora então deixa eu mostrar aqui como é que ficou nosso almoço eu misturei então o macarrão, o brócolis, fiz o molho de... de... o molho branco aqui misturei tudo ali fiz tudo uma mistureba ali e pronto é o nosso almoço e fica gostoso querendo ou não, fica gostoso então eu vou arrumar eu sou uma pessoa um pouco chata pra lavar a louça eu não consigo lavar a louça com pia bagunçada então antes de lavar a louça eu sempre organizo tudo pratos, talheres deixo tudo bonitinho pra daí poder lavar a louça porque eu não consigo lavar a louça com pia bagunçada então eu vou organizar tudo depois eu lavo eu não sei porque que eu sou assim mas eu não consigo lavar a louça com pia bagunçada e eu ainda tenho também a sequência de lavar a louça primeiro são os pratos daí os copos daí os talheres e daí vem as bacias e... e... panelas e essas coisas assim então até pra isso eu sou chata chata então vamos lá fala pessoas lindas da minha vida já são... passado das 3 horas da tarde eu acabei de fazer um brigadeiro só tô esperando esfriar acho que vou fazer um chimarrão ainda pra gente tomar hoje o dia tá bonito de novo mas... chimarrão com brigadeiro sempre vai bem então acho que ainda vou fazer isso hoje e depois a gente vai se arrumar e ir pro aniversário da minha cunhada e a gente se vê essa semana ainda tchau!